Marcelo, nós vamos falar um pouco dos buracos negros. Buraco negro? Buracos negros. Isso é um assunto meio perigoso de se tratar no rádio, não? É, meio perigoso, né? Né? Aham. É hora de notícias que chegam diretamente do espaço aqui na Rádio Câmara de Sete Lagoas. A gente abre passagem todas as manhãs de quinta-feira para o nosso amigo Nerd ao 50, Mário Fontana. Você está de bobeira aí, está no trabalho, está de frente o computador, com o celular também vale, está na mão aí? Acessa o YouTube, digita lá Nerd ao 50, você vai encontrar o canal do Mário Fontana, que toda semana tem vídeo novo sobre uma curiosidade, algum acontecimento no espaço sideral. É muita coisa legal que o Fontana vem compartilhar conosco e hoje não é diferente, não é, Fontanão? Bom dia, tá bom? Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom, o Lino lá de Fazenda Velha está te promovendo aí, falando que você é o homem da NASA. Pois é, estou esperando chegar o Olerite, viu, Nino? O Douglas Machado mandou mensagem aqui hoje cedo também, falando que a NASA já está fazendo uma cápsula espacial reforçada para te levar para lá, viu? Tá bom, hein? Com camisa de força ou sem? Vai sem mesmo, viu? Na verdade é o seguinte, é porque os buracos negros, até bem pouco tempo atrás, era apenas uma teoria absurda proposta por Albert Einstein e que inclusive os astrofísicos tinham preconceito. Por quê? A gente já ouve falar disso tem muito tempo, hein? A gente ouve falar disso nos dias de hoje. Buraco Negra, um tempo atrás, ele era uma, por exemplo, na época eu comecei a estudar astronomia. Sim. Quando você pega os livros de astronomia, então o cara vai falando ali, né? Ele começa falando do sistema solar, do Sol, a Terra e vai expandindo para o universo, estrelas e tal. Quando chegava no Buraco Negro, ele falava assim, uma teoria não comprovada, fantasiosa. Ah, é? Que pega a teoria da relatividade, inclusive assim, o pessoal aprendeu que não dá para brincar com a relatividade de Einstein. Porque muita coisa que eles falaram assim, não, aí você estava doido e está lá o negócio sendo provado. Comprovado. Então, mais uma vez, há cerca de 15 anos atrás, aí sim comprovou-se que de fato existiam os buracos negros. Porque era uma coisa muito fantasiosa, né? É recente assim, então? É, é. Essa comprovação? A comprovação foi feita há 15 anos atrás, em média. E a gente conseguiu imaginar, ou seja, fazer uma foto, entre aspas, porque não é uma foto, foto, do buraco negro em 2019. É? Então é uma coisa muito recente. Apenas três anos atrás, a gente fez uma, menos de três anos atrás, a gente conseguiu a primeira imagem de um buraco negro. Dentro das possibilidades, o que é um buraco negro? Você falou uma foto aí até entre aspas, o que é isso, meu? Não, é porque quando a gente fala de foto, você já imagina pegando aquela... Uma imagem, né? Tá, fly e tal. Um buraco negro, você se imagina que está só tudo preto lá na foto. É, aí a imagem do buraco negro é uma coisa mais... Abstrata? É. Então vamos primeiro entender o que é o buraco negro, tá, Marcelo? Então, o primeiro conceito que eu queria introduzir aqui, antes da gente falar do buraco negro propriamente dito, é o seguinte. Quando a gente pensa no que é a força da gravidade, a gravidade é uma propriedade das massas de se atrair. Isso no espaço funciona mais ou menos assim, Marcelo. Imagina que a gente tem um tecido grande aqui, você estica ele de um lado, eu vou esticar ele do outro, tá? E aí a gente pega uma esfera grande e coloca no meio desse tecido. Se a gente tiver com ele bem esticado, o que vai acontecer com esse tecido? Ele vai deformar com o peso da esfera. Ok. O espaço funciona da mesma forma. Se eu lançar uma bolinha agora nesse tecido, ela vai passar por perto dele e ficar girando ali. Pela deformação vai criar esse tipo um redemoinho, mais ou menos uma espiral. Entendi. E assim funciona a horta de todas as coisas. O sol causa uma deformação no espaço-tempo e faz com que os planetas seriam as bolinhas que estão capturadas ali. O buraco negro é um local onde a gravidade é máxima e ela é tão grande que ele não só apenas afunda o espaço-tempo. Ele afunda ele tanto a ponto de deformar, de torcer o espaço-tempo. Mas o que seria um buraco negro? Como que acontece um buraco negro? A gente já falou que algumas vezes de estrelas muito maiores que o sol, inclusive eu já falei da estrela Antares, que tem 10 milhões de vezes a massa do sol e várias outras. Então, algumas estrelas supermassivas, o final da vida delas, acontece uma explosão e depois elas começam a se comprimir. E comprimir tanto que não existe espaço entre os átomos ali. Os átomos se juntam tanto. Então, você tem o que era uma estrela com bilhões e bilhões de anos-luz de raio, você vai ter uma estrela do tamanho praticamente de uma bolinha, de uma esfera. E essa estrela é tão pesada que ela cai sobre ela mesma e cria uma grande deformação no espaço-tempo. Por que isso acontece? A gente sabe que as estrelas geram energia através de fusão nuclear. O que é a fusão nuclear? As estrelas são feitas de hidrogênio, inicialmente, e elas unem dois átomos de hidrogênio, fazem a fusão de dois átomos de hidrogênio, gerando um átomo de hélio. E assim sucessivamente. As estrelas supermassivas chegam a gerar ferro. Então, quando elas gastam todo o combustível que elas têm, que no princípio era hélio, e chega ao final a ser ferro, elas ficam tão pesadas que a gravidade que elas geram não consegue sustentar a estrela. Então, ela cai sobre ela mesma, que é o que a gente chama de colapsar. E causa essa enorme deformação aí no espaço-tempo, a ponto de deformar o espaço-tempo e nem a luz conseguir fugir dali. Porque a gente tem uma propriedade das massas também que chama velocidade de fuga. Um foguete para sair aqui da Terra hoje, Marcelo, ele precisa de estar a uma velocidade pouco acima de 40 mil quilômetros por hora. Então, a velocidade de fuga num buraco negro é maior do que a velocidade da luz. Por isso que nem a luz sai dele. E como a relatividade prega que o que a gente tem de maior, a maior velocidade possível no universo, é a velocidade da luz. E que a gente não consegue alcançar. A gente conseguiria alcançar 99,999% da velocidade da luz, mas não 100%. Então, por isso o buraco negro aprisiona até a luz. E ele deforma ali todo o espaço-tempo. Então, isso é um buraco negro. Ô Fontana, você falou aí umas 15 vezes, pelo menos, de espaço-tempo. Quando você fala espaço-tempo, você está querendo dizer o quê, meu querido? Porque você está falando espaço, eu estou imaginando o espaço lá em cima. Sim, mas é o espaço. É porque o que acontece? Nós temos três dimensões conhecidas aqui na Terra. Três. Três. Sim. Altura, largura e comprimento. Certo? São as três dimensões conhecidas. Quando Einstein propôs a teoria da relatividade, ele falou assim, existe uma quarta dimensão, que é a dimensão do tempo. A gente sabe que tudo no universo envelhece, tudo no universo decorre de um certo tempo. Para fins de cálculo, essa quarta dimensão, ela foi mesclada com as outras três, e aí é o que a gente chama de espaço-tempo. O espaço-tempo seria um local onde as coisas ocorrem, de acordo com o tempo do universo, em determinado tempo. Entendi. Mas seriam coordenadas matemáticas para cálculo. Por isso que, assim, eu poderia estar falando para você que espaço apenas, mas o mais correto, para fins de entendimento científico, seria falar espaço-tempo mesmo. Perfeito, meu querido. Perfeito. Muito bacana. Quer mais? Pois é. Então, esses buracos negros, qual é o tamanho de um buraco negro? Eles podem ter tamanhos atômicos, tamanho de um átomo e tamanhos enormes, até bilhões e bilhões de galáxias. Milhões de... A massa chega a bilhões de sóis. E aí, Marcelo, dentro da teoria dos buracos negros, as observações e o que foram percebendo ali é o seguinte. Parece que a maioria das galáxias tem no seu centro um buraco negro supermassivo. A maioria? A grande maioria, se não todas. A gente não pode afirmar todas, mas parece que a grande maioria tem um buraco negro supermassivo no seu centro, que faz, inclusive, com que as galáxias se movimentem. A gente sabe que o Sol gira em torno do centro galáctico. No centro da Via Láctea, nós temos um buraco negro chamado Sagittarius A Estrela. Ele tem dois milhões de vezes a massa do Sol e ele é um buraco negro mais tranquilinho, ele é mais gente boa, ele não é tão ativo assim, mas ele faz essa movimentação ali, das massas em torno ali. Diante disso tudo que você falou aí até agora, Fontana, eu fico me perguntando aqui e vou te perguntar também, porque diante desse avanço tecnológico aí no espaço, por que é tão recente a confirmação, a comprovação da existência do buraco negro? Imagina, Marcelo, você está observando uma coisa de onde a luz não sai. Sim. Entendeu? Então como é que eu vou existir? A gente sabe que tudo para a gente enxergar, por exemplo, eu estou te vendo e as pessoas estão me vendo na internet e tudo, por quê? Porque alguma luz bate em você, reflete e chega até meus olhos, mas no buraco negro isso não acontece. Então, desde o começo, a Einstein previu e falou que existiam buracos negros, a Einstein falou... A Einstein era um cara doido demais, hein? Ô Marcelo, a Einstein era um cara que eu vou te falar um negócio, a gente chega a acreditar até em ET, porque ele fazia uma coisa que chamava experimentos mentais. Sim. E ali ele ficava viajando naqueles experimentos, como não tinha como ele fazer esses experimentos praticamente, ali ele ia vislumbrando, Einstein vislumbrou os buracos negros. Se naquela época, sem recurso, esse homem já fez o tanto que fez, nessa época de hoje ele ia fazer estrago aí. A gente nem podia, né? Porque... Tá doido. Acho que nós não estaríamos nem preparados. Preparado, né? Pra você ter ideia, o pessoal ainda hoje olha a teoria de Einstein e fala assim, gente, como é que Einstein... Imagina como é que Einstein imaginou um corpo celeste, sendo que a gente não conhecia, a gente conhecia pouca coisa além de estrela na época dele. Então, ele imaginou uma coisa que viraria uma estrela supermassiva a ponto de aprisionar a luz. E isso aí é a fichinha perto da teoria. Existem várias coisas ainda dentro da teoria de Einstein que não foram comprovadas. Coisa espetacular. Eu acredito aí. É uma coisa fantástica mesmo. E diante disso, é um estudo complicado, né? Só o estudo do buraco negro, diante que você falou, né? Muito complicado. Aí o que acontece, Marcelo? Quanto foi aí? Eu falei que há 15 anos atrás, eles precisaram de propor um modelo matemático aí pra explicar algumas coisas no universo. Sim. E a única forma desse negócio dar certo era colocando o buraco negro na jogada. Que era desacreditado, que era ficção. Mas, bom, colocaram o buraco negro e o cara falou, pô, com o buraco negro funciona. Aí começaram as observações em conjunto e tal e comprovaram a existência do buraco negro. E também nessa época aí, há mais ou menos 15 anos atrás, uma pessoa falou assim, olha gente, se a gente tivesse uma antena do tamanho da Terra, um radiotelescópio, o radiotelescópio, ele ao invés de trabalhar com a luz visível, ele trabalha com ondas eletromagnéticas, tá? Então ele é um telescópio de ondas magnéticas, tá? E ele consegue formar imagens através da interpretação dos dados dele. Então o cara virou e falou assim, gente, se a gente tiver um radiotelescópio do tamanho da Terra, nós conseguimos fazer imagem do buraco negro. Mas aí vai ter que gerar muito dados. Pra você ter ideia, quando o cara falou isso, a gente não tinha capacidade de armazenamento de dados pra fazer isso. Ah, é? É. A gente não tinha capacidade. Quando, em 2019, alguém olhou a teoria desse cara e falou, opa, nós hoje conseguimos fazer isso. Então o que fizeram? Eles criaram um telescópio que trabalha como interferômetro. O que é isso? Eu moro aqui no Brasil. Sim. Você mora, vamos supor, lá na Europa. Ok. Eu falo com você assim, Marcelo, no dia 10, na hora tal, eu vou apontar o meu radiotelescópio pra galáxia M87, pra pegar o buraco negro lá. Você faz a mesma coisa e guarda os dados pra mim. Então fizeram isso na Terra inteira. Então, e aí o que eles fizeram depois? Eles juntaram os dados, gigas e gigas de HD pra cada antena, Marcelo. Nossa Senhora. E aí juntaram os dados e compuseram a primeira imagem do buraco negro. Esse processo de juntar os dados de vários telescópios, pode acontecer com a parte ótica também, chama-se interferometria. Então, literalmente, criou-se um telescópio do tamanho da Terra pra fazer e gerar essa primeira imagem do buraco negro. Aí criou-se um algoritmo que juntou todos esses dados e imaginaram pela primeira vez o buraco negro. Que é uma coisa, sim. Espetacular. Espetacular. Então, você que tá aí vendo a gente no Nerd aos 50, tá vendo a imagem. E muita gente fala assim, gente, mas a imagem do buraco negro é borrada. Pelo amor de Deus, gente. Juntaram a Terra inteira pra conseguir. Que é uma coisa, tipo assim, teve gente que chorou quando viu essa imagem, sabe? É um negócio, assim, é quase inimaginável. E as pessoas, às vezes, assim, os leigos, às vezes, não entendem essa questão, né, Marcelo? E aí falam isso. Aí eu vou te perguntar. Como que você imagina que um lugar onde a luz não sai, né? Pode fornecer informação, uma imagem. Então, a gente fica pensando nisso. Então, vamos tentar entender. Quando o buraco negro engole uma estrela, por exemplo, a estrela chega num determinado ponto ali próximo ao buraco negro, chamado horizonte de eventos, onde ela fatalmente vai cair no buraco negro. O buraco negro, acontece uma coisa com a estrela que chama espaguetificação. O que que é isso? É como se a estrela fosse dissolvendo e as partes dela fossem encaminhadas ali ao buraco negro. Mas a gente sabe que as estrelas, como o Sol, por exemplo, e as outras estrelas, são formadas de uma coisa que chama-se plasma, que tá cheio de átomos ali carregados ionicamente. Quando a estrela chega nesse horizonte de eventos, ela começa a girar, o gás dessa estrela começa a girar ali a altíssima temperatura, né, girar rapidamente. E essas partículas carregadas atomicamente, carregadas, essas cargas, né, cheias de cargas, elas geram ondas eletromagnéticas em vários comprimentos. E ela dá uma descarga de onda antes de cair no buraco negro. E aí, essa descarga de onda é o que a gente, ela forma um disco de, a gente chama disco de acreção, Marcelo. Fica ali em torno do buraco negro. A gente não enxerga o buraco negro, mas a gente enxerga o disco de acreção, que são essas cargas girando ali. Sim. Então, isso é a imagem do buraco negro. Na verdade, a gente faz a imagem não do buraco negro em si, mas do disco de acreção, tá? E ali, então, se você tem o disco de acreção girando, e no meio você tem um buraco, você sabe que ali existe um buraco negro. Que coisa impressionante, hein? É fantástico. O Douglas Machado tá impressionado aqui, falando que até no espaço tem cadeia alimentar, o trem é complicado, né, Douglas? O maior buraco negro que a gente conhece hoje é o J2157, ele é 8 mil vezes maior que o buraco negro, supermassivo, da nossa galáxia, tá? Ele tem 34 bilhões de massas solares. Ele devora um sol em média por dia. Ele devora a massa de um sol em média por dia. Aí, Douglas, como é que você absorve uma informação dessa, meu querido? Você tá doido, é um trem de doido. De doido. O Rodrigo Nehmer, que é um grande estudioso, cientista brasileiro, Marcelo, uma das maiores autoridades do mundo aí em... Em buraco negro? Em buraco negro. Ele é gaúcho, né? E ele é professor da USP hoje. Ele fala que buraco negro é a mesma coisa que você levar um cara três dias sem comer numa churrascaria de rodízio gaúcho. É. Que o cara faz a festa, né? Fica louco, né? Fica doido, é isso aí. Ah, trem. Beleza, Fontana, é isso, meu querido? É isso, só falar um outro negócio, que a Einstein, pra gente acabar de vacalhar o negócio com a Einstein, a Einstein enxergou os buracos negros, né, Marcelo? Ele enxergou na cabeça dele, nos experimentos mentais. E aí, sabe, pra acabar de zebrar o negócio, ele falou assim, o buraco negro distorce o espaço a sua volta tanto o tecido espaço-tempo, que o tecido espaço-tempo fica curvo. E a luz que se desloca em linha reta, próximo ao buraco negro, ela faz se deslocar em curvas. Sim. Então ele vai gerar um fenômeno que chama-se lente gravitacional, Marcelo. E essa lente gravitacional, ela funciona igual uma lente ótica que a gente tem hoje, ampliando o que tá atrás dele. Então, existem, hoje em dia, por exemplo, o telescópio espacial Hubble, ele usa das lentes gravitacionais pra enxergar coisas que ele não enxergaria de onde ele tá, porque a lente gravitacional amplia o que está no ponto dela. E Einstein, o cara não tem jeito não, Einstein falou que se existia, eles acharam que lente gravitacional, Marcelo, se o buraco negro era loucura, imagina a lente gravitacional. E tá aí, e hoje em dia é um método muito usado. É. A gente usa as lentes gravitacionais pra enxergar coisas atrás aí, mais longe do que a gente poderia enxergar. Impressionante. O aparecido tá mandando uma mensagem aqui. Bom dia, tem aqui na Terra lugares que parecem com o espaço onde gravam até filmes ou terreno de planetas? Você sabe de alguma coisa disso? Tem, tem sim, a gente tem aí. É muito usado aí, alguns desertos, né, o próprio Saara, o deserto lá em Marrocos, que tem uma estrutura já pronta pra cinema e tal. Pra você ter ideia, muitas cenas de Star Wars lá do planeta Tatooine, que é o planeta onde Luke Skywalker nasceu, um dos protagonistas aí de Star Wars, foi gravado no Marrocos. Ah, é? E a gente tem vários desertos típicos aí, tanto pra gravar coisas simulando espaço, como simulando Marte e várias coisas assim, viu? Ah, bacana. E outra coisa, vou além, a NASA faz simulações, por exemplo, nós falamos disso aqui, que a NASA criou uns containers pro pessoal simular e viver em Marte. Sim. Essas simulações foram feitas em desertos que lembram o solo de Marte. O Perseverance, por exemplo, que é o rover que tá explorando Marte hoje, e outros também, eles foram treinados em solos de terrenos de desertos que lembram lá o solo marciano. Olha aí, hein? Tem vários lugares, tem várias paisagens na Terra que lembram aí. Ah, bacana. Bacana demais. Se você tá, assim como eu, né, tá com alguma dificuldade de absorver esse tanto de informação, daqui a pouco você vai lá no canal Nerd ao 50 no YouTube, esse vídeo estará lá, você vê com calma, você vai pra frente, vai pra trás, escuta de novo, porque é muita informação, minha gente. Gente, um homem, não é brincadeira não. Fontana, obrigado, meu querido, mais uma vez, viu? Eu que te agradeço, Marcelo. Eu queria fazer só dois registros aqui antes da gente ir embora. Registra. Eu falei do Rodrigo Neymen, e o Rodrigo Neymen, ele foi aluno de iniciação científica, o que despertou o prazer dele, a vontade de estudar buraco negro, da Thaisa Stork Bergman, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma das maiores autoridades mundiais em buraco negro. Cientista brasileira. Mesmo? Então nós estamos falando aqui de dois cientistas brasileiros que são grandes autoridades mundiais aí em buraco negro, né, valorizando a prata da casa aí, que é um negócio muito bacana, né? Ah, legal. E o último aviso aqui é o seguinte, Marcelo, vou falar uma frase primeiro aqui do ditame popular, que é o seguinte, filho feio não tem pai. Sim. Já ouviu falar isso? Demais aí. Pois é. A gente tinha falado que o foguete da SpaceX ia cair na Lua. Foi. No dia 4 de março. Ah. Aí estudado, olhado e tal, não, não é da SpaceX, não é da China. Os chineses se cabram, menino, e falaram que não é desse também. Ah, é? Então agora a gente não sabe de quem que é o foguete. E aí, o pessoal que acredita em OVNI tá doido pra ele, tá reivindicando. Não, é uma espaçonave alienígena aí que vai cair. Ah, pronto. Então assim, vai carrinho, mas a gente não sabe aí agora. De quem que é. Agora não sabe de quem que é não. Vamos ver o desenrolado dessa história aí, pra gente fechar o nosso podcast. Acompanhe a nossa programação, que em breve nós voltaremos em edição extraordinária para falar de quem é o foguete que vai cair na Lua, né? Isso aí. Valeu, Fontana. Grande abraço, até semana que vem, querido. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos os ouvintes aí. Pessoal, vamos lá no Nerd aos 50 até inscrever, curtir, assistir os vídeos, viu? Abraço a todos. Valeu, grande fontanão!